Transcrição e Legendas Pedro Negri Bora, cara, acelera essa gota, mano Transcrição e Legendas Pedro Negri Bora, cara, acelera essa gota Transcrição e Legendas Pedro Negri Bora, deixa eu ficar ouvindo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Vamos lá. É, cara, se fosse pra lá a gente ia brincar Se fosse pra lá a gente ia fazer uma brincadeirinha Mas você vai entrar E sair, meus amiguinhos Estamos em Taupin City Chegando, ele tá aupin City Vamos botar a pressão no Civic ali Ver se ele faz curva mesmo Mas não deu tempo lá Não deu tempo Ah, deu 180 ali 30, chega a 180 Achei que não tinha nem essa velocidade no painel do I30 Achei que não tinha nem essa velocidade no painel do I30 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ponto dos Valente, não é Itaúbim não. Ponto dos Valente, eu tô achando que a gente vai chegar na Paraíba e não vai chegar Itaúbim. Foi nesse jeito que eu tomei a multa da Contina no ano passado, tava atrás de um caminhão assim, aí eu olhei, não vi ninguém, olhei pra trás, nada, ultrapassei, quando eu ultrapassei, só vi o giroflex acender atrás de mim, olha a ave maria, me lasquei. Ponto dos que? Ponto dos Milagres, né? Ponto dos Valente. Ponto dos Valente City. Isso aí, meus amiguinhos, estamos na Rota dos Transante, chegando em Itaúbim. Aqui é Ponto dos Valente City, Minas Gerais. BR-116, quilômetro 137. Uma hora da tarde, caralho. Dei uma agarrada agora com a viagem. Mas tá ótimo, já... Já... Vou passar de onde eu queria dormir, que era Itaúbim. Então tá ótimo, isso melhora a estraga. Passando... Deixa pra eu virar pro lado de Poçom, né? Hoje é que é, não sei. Aí amanhã a gente chega em casa, se Deus quiser. De tarde. Quando chegar em... A demora é chegar em Paulo Afonso, se chegar em Paulo Afonso aí é... É uma chicotada. Deixar pra usar um pouquinho lá amanhã. Já rodamos... 1.154. É bastante. É bastante. 1.154. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.